Garfield, um dos gatos mais famosos de todos os tempos. E no vídeo de hoje, nós vamos jogar três jogos de tempo dele. O primeiro jogo da nossa lista se chama A Última Segunda-feira. Ah, é verdade, o Garfield odiava segundas-feiras. Igual qualquer pessoa, com o mínimo de sanidade mental. Ok? Nós estamos num lugar que parece muito o mundo plano do Minecraft. Jesus amado, que tipo de cidade é essa, velho? Só tem uma casa ali na frente e não tem mais nada. Pelo amor de Deus, não me diz que eu vim parar pela milionésima vez nas backrooms. Por favor, não vamos falar isso nem de brincadeira. Essa aqui provavelmente é a casa do Garfield. É, isso mesmo. Inclusive, ele tá bem aqui na porta. Meu parceiro, pra gente rachar aquela lasanha que você vive comendo? Eu tô varado de fome. Eu perdi a minha chave. Você pode encontrar ela pra mim? Ué, o John não tá em casa, não? Pelo visto, ele não tá pagando a conta de luz, não, né? Só dá pra ver o breu lá dentro? Tá, então vamos procurar a chave do Garfield pra ele poder entrar dentro da casa dele. E dividir a lasanha com nós. Será que a chave tá atrás dessa moita? Mas é claro que não. Ah, a casinha do Odd, galera. Deve tá aqui dentro, hein? Quê? Vou entrar dentro da casa? Que som esquisito é esse? Ok. Alguém tacou lá de dentro o controle do portão da garagem. Obrigado, Odd. Eu acho. Então vamos voltar aqui pra entrada da casa. Vamos vir aqui na porta da garagem. E vamos abrir ela. Aê, amigo. Que isso? O que que acabou de... Hã? Não, eu comecei o jogo de novo. Eu preciso entender melhor o que que acabou de acontecer. Garfield tá ali paradão, mó manso na porta de entrada da casa dele. Eu venho aqui, na inocência, abrir a porta da garagem. Olha lá, tem alguém ali dentro, velho. A garagem tava completamente escura. Deu a entender que tinha algum ser humano tentando fugir de dentro da garagem. E o Garfield... Garfield? Você tá mantendo alguém em cativeiro aí dentro? E o maldito ainda fala, não abra a porta da garagem. O que você não quer que abra a porta da garagem, Garfield? Eu deveria ligar pra polícia, Garfield? Parece que ele ainda quer que eu procure a chave da porta de entrada da casa que... Peraí, 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 peraí. O Garfield tava sentado aqui. Onde ele tava sentado é onde tava a maldita chave esse tempo todo. Ô, filha da mãe, você tá de tiração com a minha cara? Vou pegar a chave. Posso abrir a porta da casa? Não, ela tá trancada. Mesmo com a chave? Será que eu tenho que entregar a chave pro Garfield? Não. Ele tá protegendo a porta da garagem. Tenho suspeito, diga-se de passagem. Se não dá pra entrar na porta de entrada... Ah, já sei! Aqui atrás tem uma porta de porão, galera. Mas calma, antes da gente abrir essa porta... Eu encontrei aqui atrás da árvore um disco de 1900 e minha avó era sensual. Vou pegar. Não sei se isso pode ser útil mais tarde. Agora sim, a gente vai abrir essa porta. Garfield? Oh, não. Enquanto você está aí embaixo, eu preciso que você faça algo para mim. O meu mestre fez uma bagunça e até desenhou nas paredes. Você pode tapar as pichações usando tinta spray. Ô, gato do caramba, tá achando que eu sou seu empregado? A gente tá aqui embaixo no porão. Meu Deus do céu, mas que desenho macabro é esse? Quando o Garfield quis dizer o mestre desenhou nas paredes e ele tá falando do John, porque o John picharia a parede da própria casa dele. Essa história tá muito estranha. Você vê que na estante eu consigo pegar o spray de tinta. Mas antes da gente fazer isso, tem um outro lado aqui do porão. Ah, eu não posso ainda não. Tá, tudo bem. Então vamos vir aqui, vamos pegar o spray e passar aqui na parede. Pegue o walkie talkie pra que eu possa te ajudar pela casa. Ô, sarnento do caramba! Que tal você descer aqui e fazer o seu trabalho? Vocês chamam isso aqui de cobrir o desenho? Pra mim esse spray só piorou a situação. Tá, vamos pegar o walkie talkie. E agora, o que eu faço, Garfield? Posso passar por essa porta? Agora eu posso. Peraí, eu tô dentro da casa. Será que isso significa que eu vou encontrar a pessoa que tava dentro da garagem? Ó, aqui tem um outro desenho. Deve ter que pintar por cima. Minha nossa senhora. O meu mestre está escondendo algo no cofre dele que me pertence. Por favor, pega ele pra mim. Meu Deus, mas que barulheira é essa? Ô, meu Deus do céu, mas o que será que o John tá escondendo do Garfield, hein? Eu espero muito que seja uma lasanha bolonhesa. A gente pode abrir essa porta? Não, não dá. Então, o cofre tá aqui dentro em algum lugar. Ó, tem uma chave aqui. Essa é a chave que abre o cofre, né? Oxi! Atrás dessas caixas, eu achei uma gaiola. Eu consegui abrir ela, provavelmente, com essas chaves. Tem um papel com desenho de criança escrito. Permaneça dentro da casa. A gente passa a próxima página. É um desenho dessa gaiola falando que aqui dentro tá seguro. Agora, a gente tem esse desenho completamente bizonho. Tá falando que o gato é mau. Não olhar pra alguma coisa. Esse jogo tá ficando cada vez mais bizonho. Próxima página. O gato comeu tudo. Aí, a gente tem um desenho que parece ser o Garfield. E tá escrito. O lado de fora é um sonho. A gente tem um desenho de um jardim. Estranhamente, a flor e a árvore tem a cabeça do Garfield. Meu Deus, é um desenho mais bizonho que o outro. Se vocês observarem, o último papel desse bloco tem uma série de números. Parece tá ao contrário. Então, seria 01876. Eu acho que é isso. Tá, mas onde de acho tá esse cofre agora? Não faço a menor ideia. Ah, é aqui, ó. Não? Porque é só um armário. Ah, tá aqui, galera. Como vocês devem imaginar, a gente precisa de uma sequência de números pra poder abrir esse cofre. E eu acho que é 01876. 01876. Beleza. Abrimos o cofre. Rápido. Pegue a relíquia e se esconda. Ah, meu Deus. Eu sei o que eu tenho que fazer. Se esconde aqui. Vai. O que vai rolar? O que vai rolar? Alguém entrou no porão. Alguém entrou no porão. Tem alguém aqui dentro. Tem alguém aqui dentro, velho. E agora? Corra para as escadas antes que ele te pegue. Ah, meu Deus do céu. Ah! É o Joe! Homem, que jumpscare é estranho, hein? Lá vem o homem, galera. Lá vem o homem, ó. Caraca, velho. Mas ele me pega a 5km de distância? Tá, vamos pegar a relíquia. Ah, cadê o esconderijo? Ah, eu me perdi. É pro outro lado. Vai, 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 vai. Entra, 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 entra. Beleza, isso. Uma carniça, viu? Corre, 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 corre. Vira pra cá. Abre o armário. O John tá louco, galera. O John tá louco. Por que que tinha uma relíquia de coelho dentro de um cofre? E por que que essa relíquia é importante? Olha, ele passou ali, passou ali, galera. 3, 2, 1. Corre, corre, corre. Nem olha pra trás, nem olha pra trás. Vai, 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 vai. Pra onde é que eu vou? Pra cá. Ah, mano, tá trancado, tá trancado. E agora? Ah, eu tenho que pintar as pichazões da parede. É isso. Tá, beleza. Pintei. E agora? Mano, todas as janelas são trancadas, velho. Como assim? Olha, não tem nada aqui. Por que que tem uma TV velha ligada com chuvisco? Sem uma mesa? Sem um sofá? Por que que tem um tanto de saco de lixo no meio da sala? Esse John é um porco do mato. Tem um calendário de outubro. Mas é como se o John tivesse adicionado um monte de dias a mais. Mano, o que que tá acontecendo com o John, velho? Faltou uma pichação, eu acho. Onde é que tá a última pichação? Nossa, ele tá tentando abrir a porta do porão. Ô, caramba. Cadê essa pichação, velho? Deve tá aqui no banheiro. Tá um breu danado, dá pra ver um pau na minha frente. Nossa, olha o cheiro de podridão vindo desse saco de lixo. Meu nariz tá quase derretendo. Ah, tem uma lâmpada debaixo da cama. Provavelmente eu tenho que botar nesse banheiro aqui, ó. Aí, agora eu posso ligar a luz do banheiro. Tem um símbolo aqui que a gente vai pintar por cima. Ótimo. Agora jogue a relíquia no fogão. Tem essa pichação na parede. Eu não sou o mestre. Peraí, quem não é o mestre? O John que tá tentando pegar a relíquia ou o Garfield? Quem que é o bonzinho? Quem que é o filho do satanás desse jogo que eu não sei? Meu Deus do céu, olha pra isso. Alguém chamou um padre que essa TV tá possuída. Nossa, o fogão tá pegando fogo, velho. Tá, vamos jogar a relíquia aqui. Destruir ela. O quê? Eu queimei a relíquia amando do Garfield. Tava presa dentro de um cofre. Aí, do nada, a casa fica toda felizinha de novo. Garfield tá de bonassa vendo TV. Do nada, a casa ganhou um rack, uma poltrona e um sofá. E alguém tirou aquela cacetada de lixo nojento da cozinha. Ou seja, queimar aquela relíquia provavelmente invocou um faxineiro e um decorador. O que era mais é que essa relíquia se dane. Que agora, finalmente, é a parte boa do jogo. Tá na hora de botar pra assar lasanha. É muito cedo pro almoço? Aê, galera. Vamos botar a batuta pra dar aquela cromada dentro do fogão. Quando o tempo acabar, tire a lasanha. Até lá, você pode guardar os brinquedos. Olha o seu gato folgado. Você realmente tá achando que eu sou seu empregado, né? Ah, pelo amor de Deus. Eu tô varado de fome e vai levar duas horas pra essa lasanha assar. Esse jogo tá querendo me matar. A gente tem que guardar dez brinquedos. Então, vamos pegar o primeiro. E onde a gente tem que colocar eles? Será que é nesse quarto aqui? Ó, tem um armário aqui que a gente pode abrir. Ah, tem uma caixa de brinquedos aqui, ó. E a gente põe. Vamos pegar esse. Coloca aqui. Piano, no meio da sala. Esse faxineiro fez bom trabalho, não, viu? Tem um pá de borracha, um skate no meio da sala. Se é aqui em casa, a chineira ia cantar. Bola de futebol, Game Boy. Esse aqui eu não quero guardar, não. Esse aqui eu quero roubar pra mim. E por último... Um brinquedo que estranhamente se parece muito com a relíquia que a gente acabou de queimar. Essa história tá ficando cada vez mais estranha, viu? Mas o problema não é meu. Vamos guardar o brinquedo na caixa. Vai falar que eu tô ficando doido da cabeça, não, viu? Esse cachorro estúpido tem feito buracos no jardim. Vai lá dar uma olhada no que ele enterrou. Você vai precisar da pá que tá dentro da garagem. O que que o ódio enterrou no meio do jardim? Eu espero muito que não seja um cadáver. Tá, qual que era a porta da garagem mesmo? Era essa? A última vez que eu viajava e ficava no final do corredor. Eu acabei de passar por esse corredor. E não tinha essa parede preta. O corredor não era longo desse jeito. Ah, minha nossa senhora. Ah, minha nossa senhora. O que? O que? O que que tá acontecendo aqui, velho? Mano, onde eu vim parar? Do nada, o final do corredor da casa do Garfield virou um grande limbo do satanás. Dá pra pular aqui? Nossa, dá pra estar falando aqui, velho. Tá, pra onde é que eu vou agora? Tem que pular de volta no buraco? Não deu certo. Vamos tentar de novo. Vai! 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 Não, mas que carniça, viu? Tá, então vamos pular pra cá mesmo. Pra onde que eu vou agora? Alguém pode, pelo amor de Deus, pagar a conta de luz pra eu conseguir ver um palmo na minha frente? Ah, tem outra plataforma aqui, ó. Tá. Aí tem outra plataforma pra cá. Não dá pra ver nada. Você só descobre a próxima plataforma depois que você pula. Aqui, ó. Tá vendo? Jesus sacramentado. Ó, gente. Já tem pelo menos uns 200 anos que descobrir a luz elétrica, viu? Pode ligar a lâmpada aí, por favor. O arquiteto que fez essa casa? Vai ter um péssimo senso de construção. Pula pra cá. Alguém pode, por favor, me explica... Ah, deixa pra lá. Não, não, não. Vamos recapitular. Eu tava dentro da casa do Garfield. Eu andei num corredor que tava mais longo que deveria ser. Eu fui parar no limbo. Pulei as plataformas no limbo. E vim parar no meio das nuvens agora. Nossa, eu tô fazendo parkour nas nuvens. O que que tá acontecendo, gente? E eu caí das nuvens. Pô, mas é difícil, viu? Não, mas a qualidade do jogo de fita VHS dos anos 80 é uma maravilha. Pra você poder fazer esses pulos malditos. Não dá pra você ver direito. Onde é que você tem que pular, velho? Porque é tudo amarelo. Pula aqui. Vai, cuidado. Beleza. Pula aqui. Pula aqui. Cuidado, cuidado. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Pô, mas eu adoro isso, viu? Jogo de terror que devia te assustar. Mas tudo que você consegue fazer é ficar pistola das ideias. Não dá pra ver o que que é o que no cenário, velho. O que que é nuvem? O que que é céu? Não dá, gente. Pula pra cá. Ah, eu caí de novo. Ah, eu caí de novo. Eu caí. Eu odeio esse jogo. Pula aqui. Pula aqui. E a chave tá bem aqui. Ah, você tá de brincadeira comigo. Eu voltei pra casa. Eu peguei a chave da garagem que tava no final do corredor. Ou seja, o jogo me fez passar por toda uma viagem psicodélica só pra conseguir uma maldita chave. Vamos abrir a porta da garagem. Olha, o carro do John e do Minecraft, filho. Todo quadradão. Vamos pegar a pá e vamos descobrir o que que o Odd tem enterrado no jardim. O medo que eu tô, vocês não tão ligado. Nossa senhora. Odd, ó a bagunça que você tá fazendo. Ô, meu parceiro, você não andou escavucando o cadáver não, né? Vamos escavar o primeiro buraco. Encontrei uma bola de tênis. O que é bem melhor do que um crânio. Vamos escavucar esse buraco. Nossa, mas olha a carniça que esse cachorro aprontou, hein? Nós acabamos de escavar um osso, velho. Ô, minha nossa senhora. Ô, minha nossa senhora. Eu não tô gostando disso. Agora vem o crânio, ó. Lá vem o crânio. Ah, não. Graças a Deus é só um jornal. Aí tem esse último buraco. Agora vem o crânio. Agora é o crânio. Você queimou a lasanha. O que se dá nem a lasanha? O que é isso aqui, velho? Mano, que imagem é essa? Onde nós estamos? O quê? Há quanto tempo nós estamos aqui? Quanto tempo eu fiquei desmaiado? Alguém, pelo amor de Deus, me explica o que acabou de acontecer. Eu tava escavando os buracos que o Odd tinha feito. A gente encontrou um corpo totalmente dilacerado. O Garfield avisou que a lasanha tinha passado do tempo dentro do forno. E a casa começou a pegar fogo. Do nada, a gente pega o carro do John. Vem parar no que parece ser uma casa de campo. Tá, vamos dar uma olhada. Eu posso abrir essa porta? Não, tá trancada. Mano, que casa é essa? Como que a gente veio parar aqui? Por que que a gente tá aqui? Tras da casa eu encontrei um cortador de fio. E a porta de entrada da casa. Tá completamente arrebentada. Olha pra casa, galera. É a casa do John de novo. Só que dessa vez parece ser a primeira versão dela. As janelas estavam cheias de madeira tampando o lado de fora. Que tinha um monte de saco de lixo aqui na sala, lembra? Só que agora a casa tá completamente vazia. Essa casa, ela é diferente da casa que a gente viu do Garfield. Mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? A casa é idêntica à casa do John que a gente tava. Alô? Tem alguém aqui? Eu achei uma fita. Aí eu abro essa porta. Nossa senhora, essa casa tá podre, viu? Posso abrir a porta do carro. Rapaziada. Por que que tem uma pistola no banco do carro? O que que eu vou fazer com isso? Eu peguei a arma? Por que que eu peguei a arma? Tem gasolina. Posso abastecer o meu carro com a gasolina? Não. Infelizmente não tá, não. De quem é esse lugar? Quem é essa casa? A casa é nossa agora. Ninguém vai vir até aqui. O que isso significa? Há quanto tempo eu tava desacordado? O que você me fez fazer durante esse tempo? E o Garfield não me responde do walkie talkie. Velho, essa história tá muito estranha. Dá a entender que eu passei um tempo desacordado. Talvez o Garfield tenha me feito fazer algumas coisas muito, provavelmente macabras. E por que que é importante ele me trazer aqui? Porque aqui ninguém vai encontrar a gente. Por que que a gente tá se escondendo no meio do mato? E por que que o fogão e a geladeira tá do lado de fora da casa? Como é que eu vou cozinhar a lasanha agora? A porta do banheiro abriu. Ela não tava aberta antes. Ah, eu era o John. Você é o meu servo. Você não vai questionar o seu mestre. Eu fiz você cortar a sua própria língua. E te fiz escrever um grande bilhete. Lembre-se do seu lugar. Eu não sou o mestre. Se vista. Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Eu falei que o problema era o Garfield esse tempo todo. Ele me fez cortar minha própria língua, galera. Então a mensagem que a gente tinha visto na parede. Eu não sou o mestre. Realmente foi o John que escreveu, mas amando do Garfield. Pra lembrar que o mestre não é o ser humano. Mas sim o gato Garfield. Eu boto a minha roupa de volta. A porta abriu. Entre no carro. Eu não quero entrar dentro desse carro, velho. Esse gato me fez cortar minha própria língua. Corte a linha telefônica. Ah, velho. Onde é que eu tô? De quem que é essa casa? Tá, vamos dar uma volta nela. Aparentemente não tem nada por aqui. Ah, eu preciso escalar esse poste? Sério mesmo? É perigoso, viu? Ô, John, não mexe com isso, não. O gato já te fez cortar a própria língua. A gente corta a fiação. Peraí, peraí. Por que a gente precisaria cortar a linha telefônica? Será que é pra ninguém ligar pra polícia? Silencie o cachorro. Pelo amor de Deus, John. Não faz nada que você vai se arrepender. Tá. O cachorro magicamente sumiu. Agora a gente tem que entrar dentro da casa. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. A porta tá trancada. Então vamos vir aqui pela porta dos fundos. Também tá trancada. Pô, mas como é que eu vou entrar, então? Ah, tem uma porta atrás, ó. Isso é um barulho de arma? O que tá acontecendo? São os mesmos brinquedos que a gente viu na casa do Garfield. Posso abrir esse armário? Posso me esconder aqui dentro? Ah, minha Nossa Senhora. Ah, minha Nossa Senhora. Ai, caramba! Ok? Esse jogo me traumatizou pra caramba. Pelo que deu pra entender, o Garfield era uma entidade do Satanás. E ele tava conseguindo controlar a mente do John pra poder cometer todo tipo de atrocidade. E nos poucos momentos que o John conseguiu recobrar a consciência dele, O Garfield esfregou na cara dele que ele era controlado pelo Garfield e que o gato era o mestre dele o tempo todo. E pra garantir que ele ficasse calado pra sempre, ele fez o John cortar a própria língua dele. E depois, controlado pelo Garfield, a gente continua fazendo as atrocidades. No caso, a gente vai até a casa de uma família e mata todo mundo. Minha Nossa Senhora. Eu nunca mais rolou uma tirinha do Garfield na vida. Nó, que da hora, galera. Olha pra isso. Parece aqueles joguinhos antigos do Nintendinho dos anos 80, tá ligado? Próximo jogo da nossa lista. Uma Semana do Garfield. Ah, que da hora, galera. Realmente parece um jogo de Nintendinho. Nostalgia tá batendo forte, viu? Meu Deus do céu. Tem uma ratazana gigante dentro da cozinha do John. Ele não limpa a própria casa, não? Olha, agora tem um sapo pulando dentro da cozinha. Isso que é um acaso ou é um brejo? Será que esse jogo é tipo Super Mario e eu posso pular em cima dos bichos e matar eles? Não deu certo, não. Já vai rolar o primeiro Jump's Cardiado daqui a pouco. O que o Garfield tá arrumando na cozinha? Aposto que Sarnia tá querendo roubar a laça. Ah, velho, eu já não tô gostando desse jogo. Na minha época de Nintendinho não tinha essas capirotagens, não. Pular essa mesa. Você. Que barulho foi esse? Onde? Que? Apareceu uma mensagem de erro no meio do jogo. Erro. Jogo corrompido. Por favor, baixe outra versão do jogo e cheque se o jogo tem os requerimentos necessários. Erro 101. Essa mensagem é séria ou é trollagem do jogo pra me assustar? Ó, vou apertar OK. A tela ficou em preto e branco. O jogo travou mesmo? É sério? Não é zoeira não, ele travou. Ah, eu vou fechar o jogo. Vou abrir ele de novo. Que isso? Maluco do céu! O que que tá acontecendo aqui, velho? Olha a cascata de mensagem de erro que apareceu no meu desktop. O dano já foi feito? Ah, que beleza. O jogo acabou de me enfiar 15 vírus no meu PC. Não é só isso não. Ele criou dois blocos de nota do nada. Você nem se importava com ele. E por que você se importa agora? Mano, fecha esse trem, pelo amor de Deus. Olha, as mensagens de erro não some não. Olha pro estado dessa cozinha. Parece que caiu uma bomba atômica nela. Parece que tá toda arrebentada, fi. É o que deu pra entender. O John tá morto, né? Você tá sozinho. Por que você nunca se importou com ele? Você é inútil. É por isso que ele te abandonou. Nossa, mano. Que pesado. E a cozinha toda arrebentada. Nó, velho. Esse é o espírito do John? Então ele realmente tá morto. Nossa, o Garf tá assustadaço. Esse é ele. A ilusão que você pensou que fosse real. É hora de dizer adeus. Nó, o John tá desaparecendo. E o Garf ficou triste. Nossa senhora. Calma, velho. Ah, mano. Uma mensagem de erro. Você escolheu sair. Não há volta agora. O seu PC vai se desligar em um minuto. Ah, tá brincando comigo. Até o jogo tá me falando isso. O seu PC vai desligar em um minuto. Não, não é possível. É trollagem, velho. Tem que ser trollagem. Não é possível que esse jogo vai desligar meu computador mesmo. É, rapaziada. Vocês não vão acreditar. O jogo reiniciou meu PC mesmo. Essa porcaria tá de tiração com a minha cara. Tá querendo arregaçar meu pop, coitado. E o medo que eu tô de abrir esse jogo de novo. Ah, velho. O jogo apareceu fora da casa. Do nada. Quer ver o que vem mais que a pirotagem? A qualquer momento, ó. O que eu falei, velho? Mano, que lugar bizarro é esse? Só navacalho com o meu computador. Por favor, jogo. Nossa! Bicho, descer pra... Arrancar a cara do bicho. John? Você tá aí, John? Tá, eu posso pular o bicho agora? Posso. Plataforminha. Plataforminha. Nossa, bem da ruim de ir nesse passagem, viu? Beleza, passamos. E agora? O que nos aguarda? John? Ó, aí está você. Parece que você não terminou como Odd. Mas agora não há retorno. Nossa, corre, corre. Lá vem o John do satanás. Pula. Pula. Vai. Vai, Garfield. Vai. Bicho putrefato. Nossa, o John tá quase pegando a gente. Ele matou o Odd, velho. Vai, 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 vai. Não vai dar tempo. Ele vai pegar a gente. Vai pegar a gente. Corre pra casa. A gente conseguiu fugir? O que você fez com ele? Eu não posso ajudar ele agora. Bom, ele era inútil de qualquer jeito. Essa lasanha parece gostosa. Essa lasanha... Ela é a bolognese? Ela é feita de que carne? Vamos pro próximo jogo. Por último, nós vamos jogar a residência de Airbuckle. A data é 27 de abril de 1983. Lyman não foi visto nos últimos três dias. E John nunca mais foi o mesmo desde então. O gato Roman talvez tenha alguma informação. Porque ele estava acordado na noite em que Lyman desapareceu. Lyman, se eu não me engano, é um personagem antigo das tirinhas do Garfield. E ele era um grande amigo do John. E eles chegaram, inclusive, a dividir um apartamento juntos. E se eu não me engano, o apartamento é esse aqui. E eu acho que eu tô controlando o Garfield. Ó, tem um quartinho aqui. Mó da hora. Cama quadrada do Minecraft. Ah não, galera. Olha o que tá no computador. Half-Life 3. Valve, faça isso, por favor. Ele tá certo, hein? Dá seu jeito, Valve. Esse gato tá forte, viu? Jesus amado, John. Pra que você tem uma dessa dentro de casa? Esse que é o gato que eu tenho que conversar? Eu não lembro desse gato nas histórias do Garfield. Você percebeu que o John tem agido estranhamente suspeito recentemente? Eu acho que eu tenho escutado gritos vindo do porão. Ou seja, o John tá de psicopatia. Isso provavelmente explica por que o John tem recebido telefonemas do seu patrão falando que ele todo dia tá chegando uma hora atrasado. Talvez você deveria conversar com ele pra ver o que que tá acontecendo. Eu não. O John provavelmente tá de capirotagem. Meu Deus do céu. Olha pra esse modelo do John. O bichinho tá todo torto, fi. E olha pras imagens que tão pregadas na geladeira da cozinha. Do nada o Peter Griffin de Family Guy. E adoro na versão boneco do Roblox. Ô John, por acaso tá mantendo alguém em cativeiro no seu porão? Para com isso, Garfield. Eu já disse que eu não tô escondendo nada. Mesmo que eu estivesse escondendo, você teria que encontrar a chave pra poder abrir a porta do porão. Ok, tá bom, John. Nem se preocupa, eu não vou entrar no porão. Rapaziada, nós vamos entrar no porão. Provavelmente essa porta tá trancada, né? É, você precisa de uma chave. Tá, onde de acho que eu vou achar a chave aqui? Tá a lanterna debaixo desse gaveteiro. Dá pra eu pegar ela? Bom, dá pra eu pegar ela, mas não do jeito que eu queria. Falou, sucata velho do caramba. Quem foi o engenheiro que... Deixa pra lá. Ah, a chave tá debaixo da escada, galera. Beleza, pegamos a chave. Vamos abrir o porão. Nossa senhora. Quem é que deixa de juntar uma cortina de teia de aranha em cima do fliperama, velho? E aí, rapaziada, vocês curtiram a referência? Nossa senhora, galera. Não é que o Leon tava preso mesmo? Ô, meu parceiro. Eu ia te falar que eu vou te libertar daí? Eu não sei como é que eu vou fazer isso, não. Garfield, eu sabia que você ia conseguir chegar aqui. Mas eu acho que é tarde demais. Eu tô muito fraco pra me levantar. Até mesmo o botão pra abrir a cela tá completamente quebrado. O único jeito de eu sobreviver é se você pegar meus remédios. O John sabe que você tá aqui, Garfield. Ele vai ativar as neurotoxinas em 10 segundos. Eu conto com você pra encontrar o meu remédio antes desses 10 segundos. Boa sorte. O quê? Eu tenho 10 segundos pra encontrar esse remédio? Ah, pelo amor de Deus. Onde é que eu vou achar isso, caramba? Mano, que cubo é esse, velho? Esse bagulho não é do portal? Ahn? Você morreu. Credo. Pressione R pra recomeçar o Alt F4 pra sair do jogo. Peraí, eu morri. Mas que era pra ser um jogo de terror e não teve nem Jump Scary. O John nem veio pra cima de mim. Então tá bom, então. Pô, sério, é o que eu vou ter que começar o jogo todo de novo? Será que eu consigo pegar a chave de uma vez e direto pro porão? Ah, deu, galera, deu. Então vamos vir aqui, abre o porão. Só que eu não vou ser trouxa, não. Antes de eu conversar com esse cara e ativar os 10 segundos, já vou procurar pelo remédio no porão, fi. Você acha que eu sou trouxa? Ah, eu acho que é isso aqui, galera. É esse remédio que eu tenho que pegar na mesa de ping-pong. Tá, então vamos conversar com o Lia de novo. 3, 2, 1. Vai, 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 corre, corre, corre. Pega o remédio. Eu peguei o remédio? Uou, você venceu o pior jogo já criado. Pressione R pra recomeçá-lo ou Alt F4 pra sair do jogo. Isso... Isso aqui era pra ser um jogo de terror? Em defesa do criador desse último jogo, ele falou na página de download que era o primeiro jogo que ele tava criando. Então vamos pegar leve. Eu só trouxe esse jogo, galera, porque pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não consegui encontrar o terceiro jogo de terror do Garfield. Eu sinto muito. Mas esses foram os 3 jogos com gato que leva a melhor vida de todas. Comer e dormir. Agora se dá uma licença, eu vou ali botar no fogão uma lasanha bolonhesa pra assar. Eu tô varado de forma. Tchau pra vocês, rapaziada.